Já estamos de volta e pra falar da terceira semana da inclusão em Joinville que começou, viu? A ação conta com palestras, atividades físicas, feirão de emprego para pessoas com deficiência e a nossa equipe esteve por lá. E ó, mostra agora os detalhes até pra você entender como participar tudo certinho. Olha só. Uma semana pra debater e pôr em prática as ações de inclusão. A semana da inclusão, ela acontece em toda Santa Catarina. Nós somos ações chanceladas pelo Ministério Público do Trabalho. Então, ao longo das últimas semanas, a gente tem enviado convites às empresas, aos RHs, às empresas, para que coloquem suas vagas conosco. Principalmente porque tem empresas que precisam colocar até, precisam mesmo, elas querem colocar suas cotas para que a gente possa encontrar pessoas que possam supri-las. A ideia é dar as mesmas oportunidades para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Isso reforça a importância das empresas estarem preparadas para proporcionar um espaço acolhedor e de crescimento. Nós vamos começar na segunda e na quarta com uma experiência, um case de sucesso, de duas grandes empresas da cidade que fizeram um trabalho fantástico, onde eles trabalharam, e são programas dentro dessas organizações, onde eles conseguiram incluir essa pessoa com deficiência e trabalhar suas equipes e a infraestrutura dessas organizações para receber, incluir e fazer com que essa pessoa com deficiência seja uma pessoa produtiva. Para quem está em busca de uma vaga de emprego, o CEPAT realiza nesta semana o Feirão da Empregabilidade. Ele é voltado a pessoas com deficiência e, ao todo, nós temos aqui em Joinville, 450 vagas para diferentes áreas de atuação e também em diferentes empresas, espalhadas em toda a nossa cidade. Nós estamos hoje aqui no CEPAT em busca do emprego para o Renan. O Renan é autista, né? Ele tem 22 anos, ele é o meu filho. Ele tem muita dificuldade em conseguir um emprego na área onde ele possa atuar. Então, agora a gente como soube que aqui ia ter sobre o assunto e as jovens e pessoas com especiais, né? Que a gente possa falar. Então, a gente trouxe ele para que a gente consiga o primeiro emprego dele, né? A busca pelo primeiro emprego não é uma tarefa fácil. Por isso, o serviço que é oferecido aqui no CEPAT é essencial para fazer uma ponte entre empresas que têm oportunidades, com pessoas que precisam de uma vaga. Desde o começo, a menina lá na frente pegou, conversou com a gente, a gente falou que ele era autista, já trouxe aqui um moço que atendeu, maravilhoso, tranquilo, calmo, né? Marcelo é quem atende o público por aqui. Ele trabalha há anos nessa função e sabe bem das dificuldades que uma pessoa com deficiência passa. Toda pessoa que ela cruza a nossa porta de entrada ali, ela está precisando de um atendimento, né? Ou seja, trabalho, trabalho é aquilo que nos dignifica, né? Então, temos que fazer um acolhimento humanizado, ouvir aquela pessoa com muita atenção, entender a necessidade dela para a gente poder encaminhá-la para a melhor vaga e recolocá-la no mercado de trabalho. Vou reforçar o dado ali que a Isabela trouxe na reportagem. São mais de 400 vagas exclusivas para as pessoas com deficiência. Então, durante toda a semana, Cristina que faz um trabalho muito legal, de muito valor ali no CEPAT, buscando não só mostrar a vaga, mas também capacitar, qualificar. CEPAT fica na Abidão Batista, a gente é quase em frente à rua Itajaí, pertinho ali do mercado municipal.